Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Um, dois, três, vai. Vai da mesa, 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 vai da mesa. Que porra é essa, mano? Isso atrapalhou tudo. MC lá, novamente. Foi mal aí. Quem começa? É mais quem começa! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Salve, pai, tozinho! Bote aqui. Geralt com a mão pra cima, a primeira semifinal da noite! Foi morrer, foi morrer! Foi morrer, foi morrer! Foi morrer, foi morrer! Foi morrer, foi morrer! Eu quero ver, quero ver! Sank! Quero ver, quero ver! Sank! Vem geral assim, uou! 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 Ei, 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 ei! Então o Mike começa com um improviso. Ele pode até arrancar um sorriso. Na moral, essa que é a disciplina. A latinha quase caiu, meu mano e acompanhou sua rima. Meu mano, tio, essa que é a levada. É previsível que você vai chegar com as suas intercaladas. Ele vai falar, para cá, puta que pariu. Cê parece um narrador de história infantil. Aê, que começa a se ingesticular. Ninguém começa a entender e raciocinar. Mas aê, finge que entendeu pra você não ficar sem graça. Por isso que eu te amasso na praça. Amasso na praça, no estacionamento. Isso é uma bomba, tá pronto o acionamento. Só que, tio, essa que é a levada. E eu vou explodir o seu neurônio como se fosse a granada. Para! Vai explodir o seu neurônio, bizarro! E aí? Uu! 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 Eu não vou acabar! Eu não vou deixar! Olha só, não adianta ser um burroca. Explodir na granada, mas só piripi ou chipipoca. Olha, já não dá nem a questão. Porque a sua fogueira verdadeira tá chegando, São João. Não preciso intercalada pra bater no C. Isso daí que eu faço, ela sai ao natural. Aí eu nem percebo quando manda em ABC. E no fim das contas, eu sei se tudo que você tomou um pau. Aê, é foda? É a resposta. Minha rima caiu. Caiu com o peso dobrado nas suas costas. Então, cê tá ligado? A vitória tá amarga. Então eu quero ver se você aguenta essa carga. Então cê tá ligado? Pode pá. Não deixe pra amanhã as suas rimas que dá pra deixar pra lá. Porque não adianta na sessão. É complicado. Então cê samba na rima sem distinção. Tá maluco, tá maluco. Os caras tá maluco, hein, mano. Tô nem aí pra vocês dois, hein. Quem perder, saiu fora. Essa é a lógica. Barulho para quem gostou da cima do Mike. Barulho para cima do Refel. Refel terminou. Começa a 30 segundos. Geralt acabou pra cima. Pra ele vir daquele jeito. Mano, dá chance pra adversária. Ah, 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 ah. Mike, eu vou fazendo free. Não ganha de mim. Você não dá show. Mas sabe, independente, seu freestyle é ruim. Cê é pequenininho. E aqui cê é Moscou. Maria Car, mas Mike, você é zoadinho. Entende aqui. Não vai dar pro céu. Porque cê sabe mesmo, cê não tem rima boa. Cê perde à toa. É sem proceder. Porque eu fiz essa vozinha, eu falo na punchline. Cê lembra quem canta o som, porque hoje é busta as minhas rhymes. Então, cê sabe, cê toma tônica. Eu conto história infantil, porque sua situação tá crônica. Ó, sabe mesmo, eu vou seguindo das antigas. Então eu já te mato e ó, que nem te sinto cantiga. Cê sabe, já tá assim, eu vou ser breve. Tá faltando um anão. Alguém chama lá a Branca de Neve? Segura o BA! Segura o BA! Segura o BA! Segura o BA! Yo, 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 ei, 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 ei. Branca de Neve, eu te espanco igual o Vandame. Cê beijou ela, ela acordou e depois teve um derrame. Aê, sinceramente, essa não vai pegar. Por isso, mano, sabe, cê não sabe cantar. Ele cantou com uma vozinha, você é mané. Na minha frente eu achei que tava logo o Gamibé. Eu sou o Gamibé, eu sou o Gamibé. Vai pra puta que pariu, agora cê beija o meu pé. Aê, sinceramente, mano, cê é ruim. Por isso, nessa fita eu vou propagar seu fim. A rima que agora nós incendeia. Falou que faz o ABC a chucha da batalha da aldeia. Três reféns foram pra intercalar. Trombou, o Mike nenhum votou de lá. Terceiro! 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 E você derrame na sua vez? É terceiro rodinho pro bar, tira pro bar. Falta aí. Família, geral que a mão pra cima é que esse terceiro rodinho vai ser sinistro, hein, mano. Geral que a mão pra cima, mano. Passe a energia pro MC que cê tá mais gostando aí, ó. Um dos dois, não é possível, mano. Geral que a mão pra cima! Eita caramba! Tá geral rendido, tá geral rendido. Bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido. E é de amor e bem de baixinho. Sende um cuzão que só se perde no caminho. É independente e assim cê veja. H de um homem que tem que ir buscar a igreja. H de homem, a rima se aprofunda. Tem de tchutchucão que tá comendo a sua bunda. Aê, sinceramente porque é da Xuxa. Você fala, tchê, mas a sua rima não é gaúcha. Ainda bem que não é gaúcha, tá maluca. Ele falou de um tchutchucão com essa vozinha de tchutchuca. Olha, mano, você não vai amante. Olha que a Xuxa a gente tá cantando funk. Vozinha de tchutchuca na disciplina. Na moral, meu mano, que eu vou fazendo rima. Sabe, né, meu mano, não é voz de tchutchuca. Cê pega o tchutchucão e ele que te cachuca. Olha, para aí, pede socorro. Que que aconteceu que cê só lembra do cachorro? Aê, mano, olha eu vou assim. Só falar do tchutchucão, sua história ficou ruim. Na moral, a verdade é nua e crua. Eu lembro do cachorro e também das cadelas que cê pega na rua. Aê, sinceramente, esse que é o proceder. Falei de cadela, só que tá osso pra você. Quer falar de cadela, cê tá sacode. Se eu me pode, pega as mina que quiser. Todas as mina também pode. Então, cê tá ligado. Eu sou também na rima. Eu sou torcedor, mas hoje respeita as minas. Na moral, o verso que é frequente. Só que a cadela não era uma mina. A cadela, literalmente. Aê, sinceramente, mano, entenda se quiser. Na moral, meu mano, você é o mané. Parabéns. Vai, bambi. Taca de pau. Vai, vai, moleque. Vai, vai, vai. Barulho para as rimas do Reféu. Barulho para as rimas do Mike. Reféu primeiro, finalista da noite. Palmas para o Mike, família. Barulho para as rimas do Reféu. 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 Barulho para as rimas do Reféu.